Para que seja feita a manutenção desses bueiros, mas pelo menos até ontem os moradores tinham motivos para reclamar. O quintal da Josiane é grande, mesmo assim a enxurrada entra com frequência no local. Esse vídeo ela gravou da última chuva, água com barro, inclusive a quantidade que desce pela rua impressiona. Eu entrei em desespero, saí no meio daquela enxurrada do que estava e como que nem eu te falei ali, a boca da Senepar vaza água com fezes. É uma situação muito triste, sabe? Vaza água com fezes e eu saí pelo quintal sem saber o que fazer, tentando proteger a minha casa para a água não entrar dentro. Depois o que fica é o barro espalhado pela calçada, sujeira e mau cheiro. Ela disse que o problema tem sido as bocas de lobo entupidas na rua Limoeiro, aqui no bairro Melissa. É insuportável, não dá mais para aguentar. Toda chuva que vem invade as casas, invade a nossa casa e não é água, gente. Não é água de chuva, é enxurrada. É água de barro. Tudo isso aqui que tem por cima da calçada é barro. A minha vizinha aqui, a água entra dentro da casa dela, totalmente entra dentro. Não tem como escoar nada, não tem como proteger nada. De acordo com os moradores, a situação se agravou ainda mais depois do início das obras aqui na Piquiri. Uma avaleta acabou sendo aberta e com isso agora, praticamente a água de outras ruas acabam descendo por aqui. E dá para notar que nem precisa estar chovendo para a água começar a descer pela rua. A dona Nair precisou até improvisar uns panos na porta porque, infelizmente, a enxurrada tem entrado por aqui e invade a casa dela. Se complicou mais, né, por causa dessas obras ali, né, a água vem de lá de cima, invade a casa da gente, ali entra fezes de cachorro, é, pedaço de laranja, vem tudo que você imaginar de lixo. De cima para baixo aqui, né, e reflete na casa da gente, né. Agora, esses dias de chuva, teve vezes que eu lavei três vezes a minha área. A Josiane já entrou em contato várias vezes com a prefeitura, principalmente por conta dos bueiros entupidos. A situação, que já era ruim antes, por ser uma rua que absorve queda de água de outros lugares, agora está crítica. Aqui eles acabam colocando todo mundo junto no mesmo balaio. Porque tem a invasão aqui embaixo, eles acham que todo mundo aqui é igual, todo mundo é esquecido. Mas eu pago água, luz, IPTU, eu pago tudo. Esse lote eu ainda pago. Então tudo é pagado. Hoje o meu dia vai ser de limpeza, vai ser limpar e com a incerteza que vai chover e vai vir tudo de novo. Porque cada chuva é isso aí. Principalmente fim de semana, viu minha irmã? Tem previsão aí de chuva, chuva forte aqui para toda a nossa região, Cascavel, enfim. Vamos aguardar. Mas nós fomos atrás de respostas e a Secretaria de Obras diz para a nossa equipe que vai fazer uma vistoria nesse local. Já sobre as bocas de lobo que estão entupidas, elas serão desentupidas até o fim do mês. Já a Sanepar informou a nossa equipe que a tubulação transbordou em razão do despejo da água de chuva na rede coletora de esgoto, o que não pode acontecer. A água da chuva deve ser direcionada para as galerias de águas pluviais. Disse ainda que realizou ações ali nesse local para restabelecer o fluxo do esgoto. E a comunidade segue de olho acompanhando e denunciando também o descaso por parte de alguns moradores.